BLAW! Olha aí quem está de volta! Tudo bem com vocês? Vamos jogar mais um pouquinho aqui de controlzinho. Controlzinho com a galera, né? O que a gente vai fazer aqui? Não sei, faço a menor ideia. Ah, é. Vamos lá. E agora? Consegui ontem à noite ainda. Hummm... Um semi-poderzinho novo ali, coisa e tais. E agora eu posso dar uns tirinhos nas paredinhas assim. Piu, 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 piu! E as paredinhas... Cai tudo, treme tudo na base. O que eu vou fazer? Eu agora, eu posso acessar os pontos novos do mapa que eu não podia antes. Então assim, eu tenho uma missão aqui onde eu estou para seguir com ela. Ou eu posso, simplesmente, começar a dar uma passeada aí pelo mar. Eu estou nesse lugar que eu não podia antes, mas agora eu posso. Então, é isso que eu acho que eu vou fazer. Faz o seguinte, vamos dar uma passeada aqui, ó. Pegar uma garoninha. Cadê aquele lugar lá que eu estava antes lá? Onde eu comecei, eu vou bem pro iniciozinho mesmo da missão ali, coisa e tal. Aqui ali, ó. Tal do área restrita. É isso? Acho que é. É isso aí, ó. Fundação, coisa e tal. Vamos nessa aí, ó. Eu acho que desse ponto aí eu consigo voltar bem pro iniciozinho do mapa. Então tipo, eu vou refazer esse mapa novo aí que eu fiz agora. Todos os pedacinhos que eu fiz até lá. A gente vai olhar todos os pontinhos que a gente tinha deixado para trás que a gente não podia acessar, mas agora a gente pode. Então vamos dar uma olhadinha. Beleza, é aqui mesmo. Só que aí tinha essa portinha aqui, ó. Eu consigo entrar na portinha ou não? Eu não consigo. Então eu vou ter que voltar lá manualmente mesmo. Não tem problema aqui mesmo. Enfim, é aqui que começou a missão, tá ligado? Aqui que você entra na tal da fundação. The Foundation. Bem aqui, você clica naquele... Tinha um pontinho naquela portinha ali pra clicar, que agora não tem mais. Mas tudo bem. Tinha que ligar aqui, ó. Vamos agora aqui pra uma outra marca nova ali, que é isso aqui, ó. Agora eu tenho que voltar lá pro inicio, aliás. Tá bom. Flamengo Kukarui. Agora vamos ver o lugarzinho mais pertinho que tem aqui. É só esse aqui, o tal do sistema de cavernas. É, ó. O ponto mais próximo da entrada que tem é esse aqui. A entrada é aqui, na verdade, é. Então por isso que eu queria vir aqui onde eu tô e... Eu achei que eu ia parar aqui de volta, mas eu não tenho como. Só que eu tenho que vir aqui. E agora eu vou voltar primeiro aqui a essa parte aqui, e dar uma investigada, depois a gente vai pra não sei se não. Enfim, um monte de coisa ali. Vamos nesse bingolinho aí. Dá uma olhadinha. Tem que ser curioso, né? Essa investigante. Tem que apontar aqui pro fundo. Isso. Isso. Já li. Sujento. Meu sujento. Aqui, por exemplo, já era um lugarzinho que eu não podia vir antes. Mas agora eu acho que eu posso. Agora eu posso destruir essas pedrinhas aqui? Só dando tirinha? Será? Não. 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 Hum. Acho que eu perdi. Como é que eu faço pra liberar esses velhos aqui? Bom. Tá. Deixa aqui, ó. Deixa eu ver esses outros lugarzinhos ali que eu não podia vir antes e agora eu posso vir. Eu preciso lembrar agora daquilo. Tá. Meio caí no finalzinho desse corredor. Eita! Já veio um bichão. Calma aí, filhão. Tem um negócio pra você. Segura isso aqui pra mim, ó. Bam! O cara caiu! Poxa! Tropeçou! Já foi embora todo mundo. Caí uma pedrada só. Matei todo mundo. Deixa eu ver se fosse sempre fácil assim. Poxa! O cara tropeçou ele na pera. Não é impossível. Eu só toquei uma pedrinha nele. Foi uma pedrinha humilde. Falei, meu irmão. Segura aqui também. Aí ele... Morri. Porra! O cara pôs na mão lá. Eu já fui naquele cantinho ali. Eu não lembro agora. Eu acho que ali eu já fui. Mas vamos de novo. Só pra... Ter certeza. É, aqui eu já fui. Tanto que eu até peguei aquele bengolim. Eu achei que eu podia agora... Atirar aqui e eu consegui pegar ele não. Que basta! Posso tocar uma pedrinha aqui que isso vai acontecer. Quebrou a pedra, mas não quebrou as estacas. Tá, então essas estaquinhas eu, pelo visto, ainda não consigo pegar. Deixa eu lembrar agora onde era. Aquela pedrinha ali vai explodir. Vai me refluir. Deixa eu ver se eu lembro agora. Onde é que tinha coisa que eu não podia pegar nada. Acho que aqui tinha uma sabinha. Onde é que tinha coisa que eu não podia pegar? Opa, já peguei isso aqui. Beleza. E aqui continua bloqueadinho o caminho. Não tem nada pra gente fazer aqui. Então vamos vazar. Ali foi onde eu acabei de vir. Oita! Caralho, minha sombra achei que era um bicho. É minha própria sombra. O cara que se assusta com a barba pra sombra. Pois é. Tipo... Aqui tem uma bichinha ali ó. Tem uma bichinha dormindo. Vamos contar com uma pedrinha. Acabei de fazer. Peraí, tem que ser uma pedrinha menorzinha. Essa daqui ó. Faço um pedaço pequenininho. A menorzinha que tem é essa daqui. Ai, migrão. Segura aí pra mim rapidinho ó. Eita, cuzão. O outro ali ficou do lado. Ih, é dois tiozinhos que se teleporta. Vem cá. Calma. Vai trabalhar pra mim. Vai trabalhar pra mim. Vai trabalhar pra mim. Olha lá, dá marretada no teu irmão lá. Olha lá, me atacou o martelo. Corre aí, cuzão da porra. Marreta tem irmão aí também. Isso. Marreta é ele. Corre aí, tá me martelando. Marreta é ele aí, cara. Então não vou chamar de batalha. Porra, vocês são duas bunda morre. É pra vocês darem porrada nos caras aí. Vocês não tão dando porrada ninguém. Bora, bate aí no teu irmão daí ó. Isso. Eu gosto de porrada aí entre os meus irmãos. Meu amigo. Eu não quero atacar essa pele não se não vão bater nos meus amiguinhos. E olha lá. Quero sair pra lá, gente. Sai pra lá, marretinha. Taca a marreta nele aí, cara. Porra, vocês não tão atacando a marreta nos caras. Ah, não tem mais um. Vai trabalhar pra mim, marretinha. Trabalha pra mim agora, marretinha. Outra é isso. Bate no teu irmão. Sai, marretinha. Ele quer me pegar. Ô, marretinha. Vamos. Marretinha do bem contra o marretinha normal. Quem vai vencer? Vou te ajudar, marretinha do bem. Caraca, ele tacou a marreta. Vai trabalhar pra mim então. Pronto. Não vai mais atacar a marretinha. Agora vai ficar os dois aí. Eu quero ir de bumbum. Deixa eu ver aqui mais um. É, me taca a marreta. Me taca a marretinha. Alguém? Acabou essa palhaçadinha. Aqui é que eu achava que dava pra passar. Mas também não. Tô viajando. Aqui eu acho que na verdade então é aquela outra... Aquela outra sala que eu fui, mas não tinha como passar. Será que é ali? E aí vai dar tipo no mesmo lugar? aí vai ficar parecendo. Tá com o mesmo lugar, tá com o mesmo lugar? Não vai vir. Isso é difícil de escuro. Olha o carinha aqui. Ele morro. Ele morro. Tá. Tá, tá bem ele. Tá bem nível 4. Eu já tenho nível 1, nível 5. Jala, caralho. para ele ficar me dando coisa repetida é coisa pior missões é o cacete agora estou na minha própria missão aqui missão é voltar para os lugares de onde eu vim e tentar acessar áreas do mapa que antes eu não podia acho que era um bicho não tem nada mesmo não eu lembro desse lugar lá que eu já escutei o céu de vim eu não vou poder escutar de novo aqui tinha coisa para eu quebrar não? isso aqui quebra? não quebra? ah, moleque não quebra pra nada bora que vai nascer de novo recarregar lá agora bora concentrar onde é que eu estou? ah, então aqui eu vou com um lugar que eu não fui ainda beleza mas eu não quero ir embora porque ainda tem todos que eu tive investigar antes de eu entrar nesse lugar valeu então valeu, eu já achei um lugarzinho eu não tinha acesso antes mas que agora eu tenho vou só terminar de olhar e ver se tem mais alguma coisa é que eu estou esquecendo aqui deixa eu ir para trás ah, bem certo valeu porra nenhuma, é só aquela merda ali que eu não tenho acesso ainda porra, como é que eu faço para ter acesso aqui a essas... que vai se existar aqui também porra nenhuma como é que vamos pular em cima? vamos fazer nada enfim vamos só aqui rápido ah, eu posso quebrar essa aqui também? olha só eu vou ficar revoltado vou quebrar os cristais de tudo sabe o que fazer? eita não gosto de você o que acontece? se eu apertar a orelha eles crescem de novo? aham bom eles crescem de novo mesmo que eu não faço isso depois eu entendi eles crescem mas eu agora tenho como controlar eles crescendo e eles sendo destruídos também show eu só não consigo tirar aquelas estacasinhas das... das caixinhas aquelas que eu queria tirar, cara as estaquinhas muito loucas então eu voltei para o inicio da fase e não tenho absolutamente nada aqui cuidado com a luz aqui cuidado com a luz aqui não tem que morrer 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 se tiver alguma coisa secreta aqui eu nunca vou salvar tudo bem só com o parêlho eu acho tem que ser bem tudo bem tá então beleza estou bem no comecinho da coisa mas não não até agora eu só achei um lugarzinho que eu posso ir que antes eu não podia então vamos lá nesse lugarzinho que é louco sai da minha frente eita, já tem um, é o Zezinho Marreta? não, cadeirinha peraí que eu vou tacar lá um atleta no cadeirinha cadeirinha, suba aí pra mim eita, cadeirinha, cadê você? correu já? tem bichinho aqui, não tem não cadeirinha morreu porra, cadeirinha isso sabemos que precisamos reparar o dedo o avião astral não vai romper a realidade na minha assistência isso, não é o que eu falei essas coisas são todas loucas essa faca é uma louca, essa mulher enfim, tá bom, então eu tenho que seguir aqui por isso que eu já deu bem eu posso quebrar isso aqui? posso, eu gosto de quebrar isso aqui os sonhos do crenaudinho olha, tem um balão em mim cresceu de novo, pfff, acabei de quebrar isso aqui é um pedacinho novo do mapa eita eita ele é aquele bicho que eu não tenho como matar que ele fica só se arrastando pra um lado e pro outro esses bichos são machos eita eita ele é aquele bicho que eu não tenho como matar esses bichos são machos chega aí no meiozinho segura aí não vai passar porra nenhuma esse bicho é muito chatinho porque eu não tenho como matar a única coisa que eu posso fazer é desviar dele deixa eu analisar calma aqui caramba, sai marretinho sai marretinho segura aí, toma marretinho peguei toma marretinho pra queimar tua cabeça nenhuma toma aí safari, de novo marretinho, segura aí pra mim essa marretinha tá no pedacinho vou continuar a barreirinha aqui eita marretinho marretinho se teleporta, ele é muito chato essa marreta aí vai trabalhar pra mim vai trabalhar pra mim marretinho vai lá bater no bichão lá calma aí marretinho, tem mais marretinho? tem os irmãos dele ali ó eita errou, errou eu só acho que cresceu a paredinha ali na sua frente cadê o marretinho pra ele ali ó errou mais uma marretinha pra você ó ela tem mais eu mato um, brota mais 10 aí, cadeirinha cadeirinha, fica quietinho aí cadeirinha já caiu, já caiu cadeirinha cadeirinha só se fofudadinho posso tirar a barreirinha aí eu não quero tomar a pancada desse maluco não peraí não dá um tiro naquele maluco errou, errou é o sniperzinho né por que que eu troquei arma? fuleu pra caraca minha barreirinha ai segura aqui também tem um carrinho aqui olha a bunda mole esse cara não consigo nem segurar um carrinho daquele ali olha o bichão ta aqui fuleu pra caraca tem uma salinha ali dentro mas eu não quero ir lá senão eu vou ficar preso com esse bichão ali sai pra lá bichão deixa eu dar uma olhadinha aqui no resto da parada olha o bichão ali pela saca não deixei nada pra trás deixei um bingo, 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 bingo bichão daquele ali um dano no pontezinho como se ele precisasse tipo dar um espandão tá, tem nada aqui nesse quintinho ali em cima acho que ele não me machuca não né vamos passar aqui no baixo tomara que ele me machuca vários bagulhinhos aqui embaixo não machuca não tá tranquilo tá, então aqui tinha gregatrões tinha gregatrões lá vem ele ali tem essa salinha aqui de cima então e aquela ali de baixo a menina de cima aqui também peraí, é a de cima que eu tenho aqui? é, então na verdade eu tenho que dar uma olhada naquela de baixo primeiro deixar a de cima pro final cadê o bichão? deixa eu olhar com calma isso aqui primeiro teve um monte de coisa aqui que eu talvez nem vai precisar tem um nível 4 desse bagulho aqui tem um nível 3 tem um nível 3 o que que é esse aqui? dano de giro na cabeça esse aqui é o nível 4 é a melhor lavagem da nível 3 um beijinho que é de cabeça peguei mais esse bagulhinho aqui mas esse aqui eu já tenho deixa eu ver esse aqui é o total do giro é tudo aqui ó mas já tem um nível 5 ali ó esse é o nível 3? nada bonitamente o que mais que eu tenho aí de bom? tem um bagulhinho aqui em baixo também esse aqui ó, mesmo que eu tenho aqui nível 4 vamos ver o que mais que eu tenho repetido aqui pra jogar fora isso aqui ó, tudo igual nível 3, nível 4 já tem um nível 6 aqui mas alguma coisa aí pra jogar fora? não não eu peguei um colecionário o que que é que é? beijinho de cama caramba caramba que louco aqui é tudo então eu tenho que ir lá naquela salinha lá cadê aquele beijão? beijão vem aqui em cima subir a ladrinha aqui ó saiba aqui cara todo lado de cá ó puxa puxa burro sobe a ladrinha ai então fica aí tem um inimigo ali não tem? não, por ele é só uma porta será que eu consigo passar pra jogar verde? acho que eu consigo tem que abrir rápido e entrar rápido e deixar o bicho lá fora ele não passa pela porta não, passa ou não? tomara que não eu já vim aqui nossa lugarzinho aqui é novo também que lugar que é esse aí? que louco meu deus estalagmit 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 é que nasce de baixo pra cima né? estalagmit é que nasce em cima não vou fazer essas missãozinha não essa missãozinha temporária aí não quero não quero estou ocupado agora manda essa galera se virar aí com esses bichos aí então eu vou te dar um troço eu vou te dar um troço tem o nome de arma meu modo de arma ali coisa tarde eu acho que já tenho aquela coisa que eu ganhei 9 mil mas não sei eu peguei de qualquer forma peguei 1000 mil 교queiros esse maluca que eu ganhei peguei outro 1000 mil 교queiros dele e o outro maluca que eu já tenho igual a esse aqui e esse aqui que eu peguei, que é esse aqui? dano almirar qual arma que eu peguei? não é esse aqui? não, tem tipo um maizinho eu já tenho esse em algum outra arma? peraí não, eu não tenho aquele então apesar de ser um nível 3, é um troço inédito que eu não tenho então vamos manter isso aqui causa 32% mais de dano na hora que a gente mira porra, tu acha que eu não miro sempre? a mira é meio mais ou menos mirar por mirar, eu miro sempre, né? vamos escutar um áudiozinho primeiro vamos deixar o áudio tocando 41 dias desde o dia de entrada o nome da nossa chegada histórica para a casa antiga não paro o áudio não eu queria ver isso aqui, mas eu estou escutando áudio ai meu cego amado Sr. Talbot Bob Ricardo beleza ué 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 Muitos morreram nerviosos. Alguns foram evacuados. Em notícias de interior, eu tenho um novo amigo. Eu encontro eles enquanto explorando os cães mais profissionais. Eles são difícil de descrever, mas imagina uma obra de escultura de humanas. Eu chamo eles de id. Id. Eles não são hostiles. Id. In fact, eles são polite e quietos, que é mais do que eu posso dizer para meus colegas. Muitos id são lindos, mas alguns eram bastante curiosos. Enquanto eu estava fazendo minhas notícias, um veio para olhar minhas escritas. Eu ofereci meu papel, mas isso me lembrou. O que é id? Residência? Prisíncia? Eles me lembram dos golems de textos cabalísticos ou de um tipo de homunculi. Eu sei que eu não deveria, mas eu lhe dei nomes. Há Hercule, Adam, Lilith, Copernicus, Maybe Bobby, John. Eles são um monte divertido. Porra, pensa em vocês, maluco. Será que eu vou conhecer esses caras aí? Qualquer coisa é essa aí? Muito louco, Luiz. Aqui, acho que eu vou abrir aquela outra porta, só que por dentro, né? Uma porta que eu não estava conseguindo abrir antes. Agora eu vou abrir e ela vai ficar aberta. Olha que maravilha. Nem ele aberta. É isso mesmo. Então, o cara falou que tem uns bichos aí muito doidos aí. Tá, então vamos clicar aqui só para dar aquela semi salvada, mas eu... Eu retorno ali para dentro e continuo por lá mesmo. Se eu entrar naquela caverninha, eu vou sair ali em cima, não é não? Ou eu estou viajando? Acho que eu estou viajante. Você tem como chegar ali em cima? Tem. Estou usando aqui, ó. Agora ela. Pera aí, filha. Deixa eu pegar quietinho para ver. Eu já vim aqui, inclusive. Só que aqui nessa salinha, não tem absolutamente nada para pegar. Nem se ao vivo essa salinha existe. Aí tem um outro negócio aqui que eu também já vi. Tem uma porta ali, mas eu não entrei na porta. Eu acho que isso aqui faz parte de uma missão futura. Eu não quis. Vou entrar ali em um bingolinho. Quer ver? Tem uma portinha ali. Eu tenho que botar aquela ali. Aí eu vou abrir a portinha ali embaixo ali. Tem aquela porta lá. Tá vendo? Eu acho que isso aqui faz parte de uma missão do futuro, né? Para agora. Eu não tenho que ir aqui agora, então deixa quieta. Não quero ficar me enfiando no buraco muito louco, não. Quero só dar uma explorada nas áreas que eu não pude antes, mas que agora eu posso. Então vamos retorná-la para onde a gente está. Ali do outro lado, na verdade. Tem uma coisa aqui nesse buraco ali. Vamos voltar lá. Não é aquela salinha lá para aquele bichão. Deixa eu brotar ele aí. Deixa eu brotar ele aí. Deixa eu brotar ele aí. Eu não posso ir ali rapidinho. Quando eu volto, você começa a brotar. Caralho! Eu estou o bichão bolado. Espera aí. Eu tenho escudo também. Aqui, pelo céu. Calma aí. Vai na tua cabeça. Vai trabalhar comigo. Vira na puta! Bate nele aí, tio. Bate nele aí, tudo bom. Isso. Bate nele. Bate nele. Paralho, foda. Acabou o bravo. Trabalha para mim. Trabalha para mim. Aí, olha, vai atirar nesse braço aqui. Caralho! Caralho! Bate nele aí, caralho! Bora, taca ele aí, cara. Vamos tacar uma reta aqui, ó. Calma aí. Vamos trabalhar para mim aqui também. Não, trabalha para mim. Agora basta um teu irmãozinho aqui. Caralho! Me dá uma reta do Zezinho! Zezinho aí! Para, Zezinho! Foda pra caralho! Tô fudido. Ih, que Deus. Eu morrei. Eu morrei! Trabalha para mim, Zezinho. Trabalha para mim aqui. Bate no teu irmão aí. Isso. Bate nele! Bate nele, caralho! Eu contratei você para quem, Zezinho? Só que bateu no teu irmão aí, ó. Eu gosto de... Olha, segura o teu irmão aí. Eu gosto de criar... Desordem. Como é que é? Eu gosto de criar discorda entre as famílias. Cadê? Fuiu. Fui embora. Foda do céu correndo. Esse aqui morreu, o grandão. Porra, o grandão. A gente até que me ajudou bem, o grandão. Vai ter alguém aí? Sei lá. Porra, vou morrer da briga escrota aqui. Quase que eu salsifufu. Mas tem gente lá fora ainda brigando lá. Calma aí que eu peguei um bagulhinho aqui agora. Vou morar. É, middle 4 igualzinho o outro. Só que esse aqui é 34% e esse aqui é 38%. Então vamos manter o de 38% lá de canadas. Energia ganha, tá tirando a cabeça. Nossa, é que nem o corpo dos caras direito? Vou ficar mirando o cabelo. Eu sou uma ponte na direção dos caras e aperto o botão. Acertar, acertou. Ah, o cara veio brigar com o nosso amigão ali, ó. Vai lá. Vai lá. Vai lá, gente. Vai lá, gente. Vai lá, gente. Boa sorte. Não dá pra... Morreu. Não deu nem pro cheiro. Tá bom, bichão. Tinha mais um lá embaixo. Não tinha mais um carinha ali. Acho que eu tinha. Bom, tudo bem. Deixa esse bichão pra lá. Eu vou embora. Bora. Não dá pra passar aqui, não? Obrigado. Só que não que eu tinha. Onde é que eu vim parar? Tá, então aqui é mais um daqueles lugarzinhos que antes eu não tinha acesso, mas agora eu tenho. Se eu chegar lá, eu vou... Nesse lugarzinho aqui, por um acaso, eu já tinha vindo. Vamos ali naquela outra ponte ali. Uma coisa ali embaixo? Tem que olhar ou não? Acho que não. Aqui eu não podia entrar, mas agora eu posso. Então vamos entrar. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Ah, Marcelino é tudo louco, né? Ah, não. Ah, eu posso chamar o amiguinho aqui, eu pedi ajuda. Vamos chamar o amiguinho. Amiguinho. Esse é o diretor Faden. Eu preciso de backup para esta localização. O que é que ele vai vir? Não, mas ele não vai vir de onde. Sei lá de fora ele vai preso. Só se eu quebrar a parede ali para ele. Ou ele vem daqui de dentro. Olha ali. Olha ali. Olha ali, cuidado com essa pedra que ela explode. Olha ali, olha. Chega pra cá. É uma honra, diretor! Aí, aí, filha, é o que eu falei pra você? Eu falei, caminhão, maluco! Ah, eu tenho que pegar calma! Porra aí, eu morri, morri! Morri pra caralho! Não, eu quero morrer! Eu quero morrer! Isso! Já não tem que você me botar ali com energia praticamente zerada, né? Deixa eu morrer e a gente faz de novo essa briginha aqui, é mais fácil! É mais melhor de bala! Opa, eu volto pra cá! Tá bem, tô aqui do lado mesmo! Vamos chamar um amiguinho? Não sei nem se ele vai me ajudar muito não, mas vamos chamar ele agora! O que é isso? Manda o guardinha, olha ali, ó! Manda o guardinha, olha ali, ó! Manda o guardinha, olha como eu coltivo, ó! Eu quero aquela bolota ali, ó! Aquela bolota vai me dar energia! Calma aí o sangue, irmão! east! Pig brainstorm! Fui,嗆 verdade! F印 filme, me dá nar. Gigi, preciso pegar aquela bolota. Aquela bolota ela vai ficar me dando energia e não vai deixar os carinhas ficarem renovando a energia deles. Só que antes que eu pudesse chegar na bolota, eu tava uma empurrada pra casa hoje. Chamei um amigo, meu amigo também pra pegar uma porra não. Isso, faz uma coisa ali, meu amigo. Isso, trabalha pra mim. Pronto, agora é pra me ajudar. Agora eles não vão ter energiazinha pra recuperar e ela vai ficar me ajudando. Vem cá, você vai me ajudar com medo, rapaz. Isso, beleza. Matou o urnão daí. Mara, pera, pera. Esse aí, meu amigo, tenta me atacar uma coisa aí. Ué, toca os caras aí pra mim, cara. Caralho! Uma porra de um... de um sniper retacando... O sniper lá da puta que pariu. Porra, que frio, escuta! Pega aí! Estufu... Cadê, cadê? Toma, minha cabeçula. Caralho! Sai daí. Aí, toma aí. Trabalha pra mim, grandão. Trabalha pra mim, grandão. Fora, grandão. Isso. Esses snipers... Acho que... Tem um headshot. Aí, mais um. Ainda bem que aquela bolada tá recuperando a minha energia, senão tava na minha nave já. Cadê? Olha o sniperzinho lá. Para de me dar sniperzinho na cabeça! Vou te atacar logo. Segura um bagulho desse aí. Segura esse aqui também, essa pedra que explode. Toma. Pronto. Não tem mais sniper. Cadê? Quer mais que vem? Tem mais ninguém? Morrer tudo bem! Porra, Deus do vento! Agora vamos catar as energias aqui, ó. Essa porra daria foi criança. O que é isso aqui? Ah, tô cheio de bagulho. Não tem mais espaço. Vamos... Vamos... Vamos liberar espaço aqui, ó. Ixi, pegando esses monte de coisas aqui. Como é que é? Nível 3? Não, mas... Esse aqui é nível 5. É bom. Eu tenho nível 3. Aqui tem nível 3. Não, mas... Esse aqui é pra onde? Ah... Estilhaço. Tá. Vamos usar... Estilhaço, tá. Cadê ela? Esse aqui eu tenho nível 4. Vamos trocar, então. Vou meter o nível 5 aqui, bonito pra ganhar dinheiro. Pronto. Agora eu vou me levar daquele nível 4 ali, que eu não preciso mais. Vazer. Não. O que é mais? Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver ali. O meu 4. 4%. 5%. Esse aqui, de fato, vazer. Tem mais do time. Esse aqui tá repetido. Vazer. Esse aqui tá repetido, né? Vazer. Esse aqui também tá repetido. Vazer. Vazer. Pronto. Agora eu tenho que passar outras coisas. Para de ficar explodindo, né? O que é que é isso aí? Eu vou saber te pegar. Nível 4, sendo que eu já tenho nível 6. Vazer. 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 Não quero coisa boa. Não quero porcaria. Vou pegar aqui. Ah, aquela gravação daquele tiozinho, né? Vazer. 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 Aqui, então, é aquela outra caverninha que eu não tenho acesso lá pelo outro lado. Mas eu tenho acesso daqui agora. Tá, beleza. Então, agora eu já vi os dois lados da caverna. Aqui. , e aqui. Vazer. Aqui também. Coetadas. Um, uhum. Larguei o cara lá em cima. Pra você vir aí. Olha os vestuinos. Não. Não adianta o lado dele. Fala Vanessa, beleza? Não consegue ver minha live aonde? No PC? Só no celular? Por que que não consegue ver no PC? Qual o problema do seu PC? O PC é melhor. O PC trava? O pior é que assim, eu... Eu não tenho aquelas opções de diminuir a resolução da live. Então... Ela tá 900p e sei lá o que. Já porra dessa. Eu não sei, vai ver a tua conexão com a internet aí no teu computador que não tá... Não tá aguentando. Seu notebook? É, pode ser isso também. Vai ver o teu notebook que não segura a onda. Foi mal. Mas... Obrigado por tá tentando assistir aí do celular mesmo. Bom, então só subir aquele lugarzinho ali pra gente ir. Tem o nome Nelson. Fala! Agora eu posso atirar naquele link e passar... Os lugares... Eu estou aqui hoje explorando... Lugares novos que eu não podia ir antes, mas que agora eu posso. Que agora eu ganhei o poderzinho aqui de quebrar as paredes. Meu amiguinho ficou pra trás, ele não vem comigo pelo visto aqui. Então deixa ele lá. Esse cara tá bem. Merda ele quase me merda. Mas eu não sei. Que não sabe. Mas... Depois do celular. o lugar é naquele prédio é é é no prédio mas ao mesmo tempo não é no prédio como se fosse uma coisa a parte é uma dimensão a parte que eu acessei porque o tal do plano astral está está esparramando para dentro do plano real e agora eu vim aqui a minha missão na verdade é tentar descobrir o que está acontecendo e tentar concentrar isso não afetar o mundo real das coisas aqui é um dos lugares que eu tenho que encontrar quatro pilares eu já encontrei dois então provavelmente os dois que faltam tão nesses pontinhos amarelinhos aí que estão marcados aí entendeu então vamos pegar mais um aqui ó dimensão paralela então é mais ou menos isso não mesmo nem nem eu entendi direito o que está acontecendo aí eu só sei que é loucura que meu deus para variar então é isso aí não mas eu vou tentar apertar o botão V ali mesmo coisa tá beleza vambora não tem mais nada mas eu vou fazer aqui é só apertar o botãozinho vamos ver o que acontece loucura final deus um tá esses são os dois poderes que eu peguei primeiro eles me falaram que eu tinha que escolher um aí eu escolhi aquele de tirar o cristalzinho da das paredes aí agora eles me deixaram ter outro que é de dar tirinho mas nos cristalzinhos então o previsto que eu vou ter que fazer aqui agora para consertar essa bolota porque antes eu tava consertando as bolotas só dando só de puxar os pedacinhos que estavam faltando agora eu vou ter que dar tiro aqui ó beleza ali eu puxo não é isso puxar deixar a bolinha redondinha fazer aqui ó tipo cortar o cabelo entendeu você dá uma parada aqui corta ali puxa dali acerta de cá corta de lá fica bonitinho no final não vai cair não acho que vai cair não vai cair não tira um pedacinho aqui tem mais um pedacinho aqui tem mais um pedacinho aqui pra gente dar uma paradinha assim que a bolinha ficar toda redondinha bonitinha lisinha a gente completa a missãozinho tá faltando um pedacinho aqui ó não 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 fechou porra é isso ah sobrou um pedacinho ah pelo visto eu tenho que ser rápido senão o negócio cresce de novo para de estrangar as coisas que eu estou fazendo Deixa eu ver aqui, se falta alguma coisinha pra puxar, falta aqui, ó. Caralho, a bala dessa porra acaba muito raro. Sai daí, graça. Foi, 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 não foi. Puta, que pariu isso? Para de estragar minha bolota! Que que falta agora? Por que que ela parou de voar? Continua voando, moleque, pra cima. Tu vai mais alto que isso que eu sei. Caralho. Não tá faltando nada. Ai, falta ali. Caralho! Tira a perna! Eu tava com um pedacinho só. Então, vamos fazer de novo. Ali, vai aqui. Pedra isso. Pedra pra lá. Boa, recupera a munição rápida. Sobe ali. Sobe ali, recupera a munição. E, bora, sobe mais aqui. Volta mais aqui, caralho! Sobe esse pedaço ali. Sobe aquele ali. Foi? Foi ou não foi? Fala! Caralho! Não dá tempo de fazer aqui. Já acaba um pedaço, vem outro e me pode. Por que que falta agora? Meu Deus do céu! Falta nada! Não dá falta um pedacinho ali em cima. Não, porra. Só isso aqui. Não dá pra tudo. Não dá pra tudo. O bagulhinho quebrou. Porra, consegui. Milagre! Milagre! Eles certamente mudaram o seu tune de repente. Trêmia bagulhinho. Falta mais isso no saco. Eu estou... Estou sobrevendo essa coisa mais antiga. Eles podem assustar o seu próprio negócio. Então, se não for a minha maneira. Obsessando esses problemas é algo que o Trench faria. Mas eu tenho minha intuície. E você? Ela continua falando com o amiguinho ali... Paranormal dela, mas assim não está respondendo. Então, não sei. Então, valeu, né? Então, valeu, né? Eita! Ah, eu lembro desse lugar. Só que antes eu não conseguia chegar aqui onde eu estou. Eu só conseguia ir daquela porta até aquela porta. Mas eu não conseguia subir até aqui em cima. Agora, a gente está aqui. Olha que maneiro. Que maneiro, né? Será que tem alguma... Uma coisinha secreta por aí? Eu consigo ir em cima daquele bagulho ali? Consigo, hein? Vamos lá. Opa! Eita aí, ali em cima. Vamos dar uma olhada. Acho que o jogo não vai deixar eu ir ali atrás, né? Vamos tentar. Ele não vai. O jogo te impede. Não deixa mais você andar pra frente aqui. Ah, deixa eu voltar aqui. Obrigado, alguém. Tem alguém aí embaixo? Tinha um bichinho que aparecia ali. Dessa vez eu não aparecia aqui. Olha, tem um baguninho ali. Eu falei que tinha um baguninho interessante pra esconder ali, né? Agora vamos ver. Agora vamos ver. E aí, ali não tinha que pegar chance. Ai, me deu um bagulho tipo nível 3, que é uma bosta. Seu meu Deus, eu vou colocar área. Eu não quero essa porra aí. A básica. Eu não sei que eu não vou colocar nenhum. Eu não vou dar um bagulho. Ai. Então valeu, né? Tinha umas coisas ali naquela pedacinha. Deu crastinha. Ali, eu tenho que voltar lá agora. Eu posso chegar aqui? Vem, no bravo. Vem aqui. Não vou deixar. Então eu vou ter que descer aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui era mais uma salinha que eu não podia ir antes, mas agora eu posso. Então. Eu tenho que ir atrás. Eu vou mandar na aula sós. Eu posso quebrar esse bagulho aí? Pra facilitar a minha navegação? Nossa, olha que maravilha. Bora então. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só tem essas duas coisinhas aqui mesmo. Tá bom. Não. Eu vou pegar ali. Pode ser um lugar que eu vou pegar ali. Tem que usar o que de carga que é essa arroinha aqui. Tem um lugar que não tem essas bagulhinhas aqui. peguei o nível 3 de um troço que eu já tenho nível 5 mas não quero é isso ai meu famoso tchangraka chonges tchangra chonges entendeu? não? nem eu ai ai que loucura não é mesmo então peraí isso aqui é só para a gente poder passar pela direção pela mente apesar de ficar desviando as coisas a mulher bateu com a testa dela, ela bateu com o chifre na parede não queria passar tá vamos seguir seguindo aqui tem mais algumas coisinhas aqui que eu não pude acessar antes mas agora eu posso eu quero ainda hoje voltar naquele gatinho lembra do gatinho lá que a gente viu ontem? que a gente achou ontem? então eu achei um segundo gatinho depois mas o segundo gatinho eu pude interagir com ele aquele primeiro eu não pude eu acho que talvez agora eu já dei para interagir com aquele primeiro gatinho lá não sei, eu não descobri né mas primeiro eu preciso terminar esses pedacinhos aqui pra poder voltar lá peraí tem uma tem uma não é essa entrada que eu quero eu quero aquela entrada livre vou liberar todas essas salinhas agora caralho pula pra caralho a gente ela acho que ela salve você não vai me atirar você também vai me atirar não tem muita coisa não vai falar de um tempo cara tem uma louva que tem uma lá não taque ele ai cara não você você que está contra mim? acho que eu dei então vai tá aqui pariu vai trabalhar para mim vai trabalhar para mim contratei ataca teu amigo aqui tem uma porrada de amigo dele agora que ficou bola tá com teus amigos aí cara é o zezinho marretinho é o marretinho já me atacando as marretas dele a marreta voando para o marretinho cadê o grandão porra grandão bate na marretinha aí pra galera não tá fazendo nada você se contratei pra que os caras me batendo aí marretinho o grande o grande vai trabalhar pra mim marretinho o cara alguém me atirou aí grandão ali aquele sniperzinho maldito dele cadê ele vou tacar na cabeça dele essa pedra aqui correu né o que eu tenho também o o contrato é ser maluco é maluco não fazia porra tudo um bando devagar do cara e até o roubo em barriga ela fica olhando pra cara do hotel só tinha um ali para falar a verdade eu vou pegar esses maluco e não vou pegar minha cabeça aqui ó aqui é essa linha que eu tava procurando agora sim menino menino ah tem umas coisinhas ali deixa eu ver primeiro aqui as coisinhas que eu peguei ali aquele bolulú peguei um monte de coisa então eu já tenho nível 6 então vale esse aqui esse aqui é o mesmo que eu tenho nível 5 ali então vale também o que mais? e aqui ó tem nível 4 aqui então nível 3 vale e nível 6 e nível 4 vale não quero não quero não quero ah vai rapida aqui tem um rapida aqui que você não é isso pra poder acessá-la em você ali não cheio eu vim te falo vai caixinha caixinha premiada me deu um mod de arma ali ó bagulho bom eu acho esse aqui também bagulho de rosinha acho que é bom né isso eu não lembro das cores mas eu acho que rosinha é bom vamos conferir vamos ver se rosinha é nível 5 ai me deu dois bagulho de nível 5 ali ó sendo que eu já tenho nível 6 aqui então chegou ganhou um bagulho de nível 5 que é bom mas como eu já tenho nível 6 aí olha esse bagulho que eu ganho aqui nível 6 que é bom que é pra minha arma que eu conto com essa arma aqui ó é o mesmo bagulho que eu estou usando aqui ó bom esse aqui eu estou é de 22% esse aqui não é a mesma coisa de 56% é isso não é nem esse aqui que eu estou eu estou com um de 56 e ele acabou de me dar outro de 56 também porra ele é um bagulho igual que eu tenho tipo é bom mas é um bagulho igual que eu já tenho então tchau não me interessa eu dou um bagulho igual não porra deixa eu passar cara ah deixa eu ver tem um corredorzinho aqui tem um corredorzinho ali coisa de time e várias coisas deixa eu dar uma olhada nesse corredorzinho primeiro aqui esse aqui eu sei que eu vou voltar para a deltada como esse aqui não tem muito o que fazer é só olhar aqui mesmo se eu não deixei nada para trás não, não deixei bom eu preciso voltar lá para poder salvar algo ali digamos assim e também desbloquear um poderzinho novo lá deixa eu voltar é 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 só tem um ele aqui acho que eu já sei que confusão da mesmo a gente acha que acha é pois é ali ela não alcança eu já tentei voar no alcance daquele ponto até o outro que é muito alto mas eu consigo fazer por aqui eu consigo por aqui ó aí aparece 100 maluco vai trabalhar pra mim já foi todo mundo caralho me tacou o verão bagulho me fodeu pra caralho eu vou morrer caralho tô com pouquinha energia que que esse maluco me tacou que me fodeu todo não vai tacar as coisas para cima de mim não tu não vai tacar as coisas para cima de mim bom morrer o que eu fui abrir a boca eu só queria chegar do outro lado é só isso eu tava ali todo humildemente tá eu tenho que eu tenho que subir na tá lembrei então é o seguinte é aqui que eu vou aí eu vou subir ali numa daquelas pontezinhas aí eu vou de ponte em ponte até eu conseguir chegar naquela ponte mais alta lá e aí através daquela ponte mais alta que eu vou conseguir lá naquele lugarzinho que a gente tá eu vou perder mais tempo com você agora bolinha já deu? já deu ou não deu? deixa eu passar cara! tá dando chifrada mano, olha aqui que a gente vai aquela ali que é a ponte mais alta, eu acho que daqui de onde eu tô eu consigo chegar lá vamos tentar, se não der eu boto umas caixinhas ali e a gente eleva a altura ah, dá pra chegar aqui então então aqui eu já tinha vindo, já tava aberto mesmo, tanto que eu já peguei essa caixinha aqui é, no momento que eu já tinha vindo aqui e acho que o que eu não conseguia fazer era passar pro lado de lá mas agora eu posso, é agora eu posso dar uns tirambitos e eu chego do lado lá é, tem uma caixinha aqui pra gente pegar maravilhoso, aberto deixa eu ver a bostinha que eu peguei ali ó, peguei um baguninho que eu já tenho três por cento, seis por cento então vale já falei aquele negócio repetido figurinha repetida não completa alta ó, tem um tiozinho ali ó é tiozinho peguei ali pra mim deixou cair cara a pessoa o que aconteceu? eita caralho teleportou aqui pro meu lado caralho você cara, eu odeio que eu dei esse teleporter deixa eu pegar ele não, vem cá vem cá vai lá embaixo da mulherzinha pra mim um negocinho ali isso dá uma olhada lá pra mim porra que pela saca já vai tá tranquilo obrigado por ter passado aí e e boa noite tudo mais bem beleza fiquei com tudo bom então é isso pelo menos agora eu cheguei do outro lado daquele corredor que eu tava antes eita maneiro aqui 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 era aquela parte que eu não conseguia subir ó mas descer dá pra descer de boa tá vendo lembra daquela parte ali embaixo ó eu tava lá ó só que eu não conseguia chegar até aqui agora eu vim daqui e agora eu vou pra lá vai deixar rolando pô obrigado cara não precisa não cara não se incomoda não com isso tá tarde vai ficar gastando bateria do teu celular de qualquer forma assim eu agradeço é claro mas vai ficar gastando energia de bobeira eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar aqui mas enfim te agradeço qualquer forma tá bom vai lá descansar cheguei com tudo e amanhã a gente estaria de novo peguei um bagulinho ali né não peguei também pensando que eu peguei então não peguei como é achei que eram os caras vindo pra porrada buenas noches colocou pra recarregar então tá tranquilo bom enfim te agradeço muito de qualquer forma eu vou tentar voltar lá pra onde estava aquele gatinho do louco agora vou sair direto pra lá se aparecer alguém vou nem sair no porrado desses caras vou deixar os caras sozinhos olhando pro vento o vento o vento é verminha que verminha que verminha o se Olha meus amiguinhos aí, fala amiguinhos, beleza Cadê o checkpoint né galera? Aqui ó Ei, tenta não me lançar, diretor Bagulhinhos Eu já posso fazer um bagulhinho aqui? Não posso ainda Eu preciso de quinze bagulhinhos aqui? Eu só tenho cinco, aquele bosta Preciso de treze, esse aqui eu só tenho um Até que a última coisa que falta é aquilo ali Aqui eu já estou no nível máximo de bagulhinho Do que bora que esse? Tá, então Deixa eu lembrar agora do jogadinho que eu tenho que olhar aqui Hummm Tá, tem um pontinho amarelinho ali que eu tenho que ir, é verdade Mas tem uma coisinha aqui ó, deixa eu olhar Tem uma salinha que fica ali embaixo Semi escondidinha Que eu achei completamente sem querer G tava de caralho Que tava caindo e morrendo E é um ponselho Eu vou morrer se eu for ali G Chi O que é que eu morro? Ou é... Ou é aqui mais pra cima? Eu que tô viajando. Pô, mas tinha tipo uma salinha secreta aqui que eu achei, que eu fiquei felizão de achar. Onde é que foi parar essa porra? Ele morreu. Quase que eu morrei. Ele morreu. Bom, eu vou ali daquele lado. Se morrer, morrer. Eu não sei se eu posso pousar ali não. Com certeza não. Eu vou cair. Morreu. Ei galera, morri. Morri muito morrido. Eu achei que isso aqui era chão, mas não é chão não. Aqui acaba, acabou o mapa. Caraca, onde é que eu peguei? O que você não entendeu? Agora eu morri. Quem procura acha, né? É, meu Deus. Cadê a porra? Essa salinha secreta que tinha ali naquele cantinho. A galera deve tá achando que eu tô maluco. Eu vi uma salinha secreta. Eu juro que tinha uma salinha secreta ali que eu achei ali uns dias atrás. Eu não tô conseguindo achar de novo agora. Eu não vou falar com essa mulher não. É, só eu mesmo. Eu apertei o botão pra essa mulher flutuar. Não morreu ou morri? Morri ou não morri? Morri. Eu apertei o botão pra ela flutuar, mas ela não flutuou não. Ela preferiu cair de cara na chão. O chão deve ser mais legal né, cair de cara. Com certeza. Eu apertei o botão pra ela. Mas ele é pra tu flutuar. Eu vou esquecer como flutuou. Puta sacaninha de cara. Flutuou. Isso. Só uma flutuadinha. Coloca uma camada. Cadê a tal da salinha secreta? Eu não quero algum canto aqui, mas eu não consigo lembrar onde. Ficando enfiado aqui na parede, aqui na minha esquerda. Ela era aqui ó, só que fechou. Olha isso aqui ó. Isso aqui era uma porta. Agora eu não consigo mais entrar. Agora parece que eu sou maluco. Estão entrando com ele. Mas eu juro tinha uma sabendo. Não tem mais né, pelo menos. O problema é que eu sou louco se alguém fechou essa dor. Eu não tô maluco. Se eu tô não vi a forma errada, é isso? Ah, era aqui. Eu falei, gente... Olha só linda. Eu não tô maluco. Eu não tô maluco, cara. Eu não tô maluco, cara. Ah, era aqui eu werei. eu acho que aqui não tem nada para a gente fazer não o que tinha aqui a gente já pegou pelo menos eu achei essa linha viu não tava doido só tava procurando o lugar errado e aí e aí e aí e agora para de agarrar na parede isso sobe direto boa e você é campeão e aí então antes de eu seguir naquela grade que ela já tem aqui vamos dar uma olhada nesse cantinho grande aí e aí . . Um chão de aparrar um negócio na parede e eu estou brigando se isso é pronta ? não passo a lotar aqui é uma cifra da uma cifra. É uma cifra de uma cifra. . aqui ó mais uma salinha que antes eu não tinha acesso mas agora eu tenho peraí só conferir onde é que eu to opa beleza salinha nova pra galera ai ganhei um bagulho merda por que que você faz isso comigo jogo eu quero esquecer um bagulho bom um bagulho no nível 3 ali sendo que eu já tenho o nível 5 então quase cuidado de cadeirinha peraí cadeirinha porra cadeirinha porra 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 que o cadeirinha vai chutar com a coisa na cabeça pega ai cadeirinha calma ai tomou o boneco mais um pouco mais um pouco ai ai tacou coisa na cabeça da cadeirinha sai ai cadê 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 tacou uma ali que pegou redondinha festa mesmo até aumentou tamanho do chifre poussava la a gente vai procurar por mais coisas aqui que eu tenho deixado para trás aqui tinha um amiguinho que a gente amava, vou chamar um amiguinho, vem comigo esse é o diretor Faden, eu preciso de backup nesta local bora amiguinho, tá demorando muito para chegar bora com essa rolar porradaria aqui, eu quero ver vocês dando um tirambito nesses caras aí é, tá empolgado pelo menos vamos ver se tu vai realmente dar uns tirambitos aí na hora que tiver que dar deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse corredorzinho, para ver se tem alguma coisa que eu deixei atrás o amiguinho tá vindo comigo? tá tem uma hora que ele para né bora amiguinho vem, eu paro já cadê Edson? cora 5 minutos desaparece agora para rolar porradaria ele se esconde tem coisa ali que eu não peguei ainda não consigo ver, que negócio que dá a molezinha não passa daqui, nem se você agachar ela para aqui porra molezinha, coisa que a foda é só agachar um pouquinho que você passava ali de boa sai para lá pedrinha, vai explodindo, acabei com a tua vó tá, explodiu estou com raiva, explodiu, exalbe ela isso explodiu de raiva então agora eu vou ter que subir a torrezinha de novo vou olhar lá em cima também, ver se tem alguma coisa lá em cima que eu possa ter acesso agora né, que antes eu não tinha tem a... está da salinha secreta do Caio no subsolo também então vamos dar uma olhada é ali ó achei da minha salinha aqui olá enfermeire mas vai me dar um bagulhinho bosta me deu um bagulhinho bosta no final, claro ó, bagulhinho igualzinho que eu já tenho eu já tenho esse bagulho, claro então gente agora tem que entrar na torrezinha e subir quer dizer, antes de subir vamos descer vamos subir o solo rapidinho e depois a gente sobe chamo o elevador o elevador 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 é assim que chamo o elevador como ele vem? vai baixou rapidinho vai baixou rapidinho elevador vai embora para a torre do programa é cheio de bicho acho que aqui na verdade não tinha nada para a gente jogar não mas aí eu fiquei intrigado com essa porra aqui vamos aumentar mais ativo eu apertei esse negocinho e não aconteceu nada da outra vez acho que tá com toda a pinta de ser tipo uma porta não, não, não abre não a única porta que tem aqui é essa daqui não tem nada normal não tem nada normal então valeu vou dar uh ah vou dar um aqui não tem nada para olhar todos os trabalhadores deixa eu ver por onde eu entrei Tá, aqui é a segunda entrada. Entradinha lateral. O próximo agora é o quê? É esse aqui. Armagenamento da Nucleus. Uhum. Devemos continuar subindo. Um monte de metro. Vamos ao número terceiro. Ei! Eu queria ir naquele andar ali. O que é que tinha um bagulhinho ali dentro aí? Aí eu descobri que dava pra quebrar essa parede aqui. Vamos ver com esse negócio. Vamos ver com esse negócio mais resistente. Vamos ver com o mapa. Ah! Que do cara a do ío? Segui investigando aqui as cavernas cavernosas A gente acha essa linha que a gente não tem entrado antes Aqui acabei de achar mais um Como? Esse negócio que eu achei Acho que é nível 3 É nível 3 Se não que eu já tenho nível 3 aqui De 12% Isso aqui é de 11ais aqui Aqui é uma outra salinha nova aqui na frente A minha direita Tem um checkpoint bem aqui Material Habit de Cesar Vou salvar aqui Só para não ter que passar tudo isso não Ah, eu me lembro que aqui rolou uma porragaria Provavelmente vai rolar de novo Oh, não O se Oh, não O se Ah, não Não é verdade Está indo mais Não é só pra falar Não é só pegar Não é só pegar aqui Não é só pegar aqui É, é, é É, é Pará, não tem Não tem Não tem Não é só pegar aqui Ah, mas eu tinha! Não deu pra caralho! Ai! Tomei uma rebeira, mas tem uma festa! Na festa não, na festa não. E aí? Agora que não vai me retomar. Vai trabalhar pra mim! Meu Deus! Ah, marretinho! Eu dei colegi esse teleporter atrás de mim. Eu não consegui nem ver que ele estava ali. Eu tentei... Saí correndo e fiquei... Ah, não tinha mais energia. Eu gastei toda a energia patando a coisa na cabeça daquele ovelho. O lado bom é que talvez agora eles não apareçam. Isso aí também pode ser que apareça. Agora tá aí! Deus não! Aqui realmente não tinha... Não é nada de ver. Essa salinha... Ah, aqui vai ter mais uma salinha ali à minha direita. Agora eu posso abrir que é essa daqui, ó. Gente, né? E aí? Tá aí! Ah, vai lá! Ocupou meu rosinho. É bom... Não vê que eu peguei da minha vida. Tá. Agora eu pego... Um rosinho... Porque eu já tenho um. É melhor ainda. Fovado, rosinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o lugar de rolo? O que é isso? 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 O fã! O que é isso? Não tem nada aqui nem pra deixar uns itens bem bacanas pra galera, mas deixa ele embaixo ali ó Deixa eu ver essas coisas que eu brilhei aí. Eita, cara. Tá vendo que é o nome do giro que parece daqui a baixo. Deixa eu pegar esse aqui, né? Esse aqui já tem nível 5. Tá vendo que eu fui? Tá vendo que eu fui? Não. Não vou lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos chamar o levador. Levador! Chega aí, levador! Levador! Vamos lá embaixo que eu deixei ele. Vamos lá no subsolo, eu? Vou chegar aqui, sei semana que vem. Olha! Deu uma velocidade, não deu uma ideia. Sei lá, aqui é onde eu tô, né? Só faltou sexta nada. Estamos quase completando aqui a investigação. O que que é isso? O que que é isso? A gente vai me deixar aqui. Tá, quero te mandar alguém. Não, não tem nada aqui. O que é isso? Não tem nada aqui. Não! Aqui é onde eu acabei de sair na porrada de cara, foi aqui mesmo, então é isso, bom nessa área aqui, a gente já investigou tudo, vamos embora, vamos embora, vamos cortar um caminhozinho aqui então, pega ali para aquela encruzilhada, é muito louca, solta agora investigar naquele bracinho da direita do mar, acaba com o nosso trabalho e investigação de hoje, cala a boca como eu falei, estou trabalhando, não, eu não fiz isso, nunca fiz isso, caiu na sua cabeça tinha tipo duas entradinhas aqui, tínhamos a outra, a sala está assim no meio, não é aquela ali ó, não tem como chegar lá por aqui, só realmente entrando aqui até o final tem um bichão ali ó, ai negão, segura aqui pra mim pô, deixa eu cair cara, acaba um trouxa tá boradinho em você? tá boradinho em você? fala merda ó, eu gostei não lhes vou pra cá eu estou meio rabo ó ó Uuuuuh! Vai, como é que eu tenho que ver por meio? Eu acho que é que eu fico em cima de uma hora aí de novo. Eu acho que é alguém que... Não tem nada aqui. Ah, bêbado. Ah, bêbado. Ah, bêbado. foi ele ó, vou dar uma correda aí, pode voltar, pode ficar quietinho aí, pode voltar para dormir então agora, ele dormiu dele, deu uma correda mesmo, voltamos para dormir eu lembro desse lugar aqui eu lembro tinha uma salinha, ali, uma salinha secreta só tem aquela merda ali que eu não posso pegar, porra, que bosta, vou saber como é que eu faço para destruir isso aqui, eu posso quebrar os grandes, mas os pequenos não eita, o que é isso, sai para lá, marretinha, vai dormir, você estava dormindo, por que tu levantou? bota um minuto só para ficar, olha a marretinha que é a marretinha dele morreu eita, agora vai ter uma porrada ali de voadorzinha cadeirinha cadeirinha, fica quietinho aí, cadeirinha ainda vem outra cadeirinha lá agora não é tiro não, cadeirinha, cadeirinha só fora sabe que ele não ia tirar, já tirou cadê você, cadeirinha? eu dormi já? porra, cadeirinha, tem alguma morte eu peguei esses caras aí olha lá, nível 3 ninguém quer ele porra, é de muita coisa ruim em si não tinha ADA, eu quero que eu me lembre tem esse bagulinho aí, ainda não fica com o meilleur eu acho que seria um poderzinho que eu vou ainda desbloquear e aí, antes de eu ir embora da fase eu poderia voltar Eu vou pegar essas porra todas, mas obviamente que eu não vou fazer isso. Opa, não dei. Onde eu estou? Estamos chegando perto de onde estava aquele gatinho ontem. O gatinho ficava naquela pontezinha aqui na minha esquerda. Será que ele vai estar lá ainda? Eu não estou na cor, se eu não tiver nada. Não estou ganhando não. Hummm... Não é bem engraçado. Ah, está ele ali. Olha, tem dois. Espera aí. O cara abriu a portinha. Não estava abrindo. Onde é que vai dar essa porta? Um lugar secreto ali. Espera aí. Ou não. Acho que eu preciso de mais gatinhos. Então deve estar faltando um ainda. Se eu coletar um terceiro gatinho, ele deve ficar aqui e abrir outra porta ali. É interessante jogar um gatinho pra... Dar um macetinho, né? Por Deus. Enfim, está faltando um gatinho aí, a gente vai achar dele pra porra. Eu não olho. Eu não olho. Pelo menos amanhã. É só um lado de cima. Mas agora a gente já sai do bicho. Eu cheguei o gatinho. O que é que é que é isso? O que é que é que é que é que é? E aí Ah, eu lembro dessa parte. A gente chamou um amiguinhão. Rola uma palha ali aqui, mas eu não vou. Ah, tem que pegar esse cara aqui. Vem cá, trabalha pra mim. Isso, vai ficar me dando energia. Sai, Marretinha. Sai, Marretinha. Marretinha não quero saber de você não. Agora, amiguinhão, bate no Marretinha aí. Eu vou chamar ele pra trabalhar. Sai, Marretinha. Tu agora é o nosso amigo. Olha o Marretinha aqui, olha. Toma aí, Marretinha na tua cabeça. Olha o outro aqui. Caralho. Porra, bate nele aí, galera. Trabalha pra mim, Marretinha. Tô tentando te contratar. Isso, Marretinha. Aí, se não o contrato, porra, agora vai. Isso, bate nele aí, bate nele, galera. Olha isso, olha o Marretinha aqui. Bate nele. Cadê? Olha ele ali. Olha o Marretinha. Não, trabalha pra mim. Isso. Vamos contratar os Marretinha tudo. Cadê o Marretinha? Cadê o que? Vai. Ai, acertou mais o Marretinha. Olha o Marretinha. Fudeu a Marretinha. Fudeu a Marretinha. Ai, caralho. Marretinha, sou muito bolado. Trabalha pra mim, Marretinha. Acho que eles mataram meus amiguinhos. Cadê meus amiguinhos? Tem um ali, ó. Abaixa, Marretinha. Vou chamar ele pra contratar. Contratei, contratei. Contratei, contratei. Vem, Marretinha. Mais um Marretinha pra trabalhar pra gente. Cadê o outro ali? Vamos ajudar ele aqui, ó. Abaixa, Marretinha. Atomico. Sai, Marretinha. Vai matar, Marretinha. Eu queria contratar você, Marretinha. Fudeu. 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 Tomou. Marretada. Fudeu. 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 A retada dele é... mortal. Cadê? Acabou todo o olho. Ah, foda-o! Granada! Quem é o tiozinho que tá me guardando, tacando a granada? Bota a cara aí. Olha ele ali em cima. É tu aí? Tá de granadinha? Segura a gente. Olha a granadinha dele. Cadê a tua granadinha? Manda de volta. Cara, mandei de volta pra tu só. Ué, tomou. Bota a cara agora, granadinha. Toma aí. Manda a granada. Eu quero que tu mande a granada pra mim. Vou ficar esperando aqui. Pode mandar a granadinha. Pode mandar que eu vou mandar de volta. Ele não quer mais mandar. Sabe o que eu vou fazer com ela? Manda, cara. Manda a granadinha. Pode mandar. Manda a granadinha, cara. Tô aqui esperando. Ele não vai mais mandar. Que mundo da mãe. Ah, mandou. Toma aí. Toma aí de volta. Vai trabalhar pra mim então, granadinha. Não. Vai trabalhar pra mim agora, granadinha. Acabou. Acabou a porrada ali. Ficou só o granadinha aqui agora, nosso amigo. Porra, esse granadinha é normal. Vou até embora. Fiquei bolado. Aqui é aquele banheiro maluco, né? É ele. É ele. É ele. O banheiro matou de novo. Ah, bem que tinha vários banheiros que estavam bloqueados, né? Hum, bem que tava o banheirinho que tinha. Enfim. Mais aqui pra frente. Tinha uns banheirinhos que a gente tinha que detonar de paredinha lá. Vamos lá em cima. Vamos fazer um xixi. Agora eu vou abrir um xixi. Vá que eu vou de cima. Mas vou pegar dois bares aqui... O que é isso de banheiro, gente? Não vou de cima. Vá que eu vou de cima. Vá que eu vou de cima. eu fui na única porta que não era um banheiro nesse aqui esse aqui não é o que eu pensar esse aqui mas não tem vamos tirar as trocas calma aí, sai do mal eu escutei esse audiozinho ontem essas duas portas estavam no mesmo lugar, não é isso? não tá salvo ah, eu lembro desse lugar aqui, que eu também não consegui entrar aqui porque tinha um negocinho no meio do caminho agora a gente pode detonar agora é sombra não entrou super merda e aí vou pegar o pé aberto aquela salinha o meu Deusinho para ver e tal Vamos ver se eu vou pegar Ah, 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 ah Aqui é onde ficava toda a câmera, né? Não dá nada aqui Ficou só o carro dentro dessa câmera, por favor Tem tempo de eliminar aqui Não dá uma foto ali Olha o Dr. Dying aqui Esse aqui acho que é o tal do Trench Esse aqui é uma pessoa aleatória Foi desse elevador aqui Quando eu acertei o botão ontem Saiu um maluquinho já Não dá não Hoje não Ontem eu tomei umas porradas Olha, isso aqui eu queria Agora a gente tem acesso ao banheirinho O que você deixa? É um programa É um programa É um programa A mailman drives a truck full of packages Down an endless American neighborhood As a pack of rabid dogs chase behind Agora, esses dogs Não são como minha mamãe Corgi, Chuck These were some real Nightmare hellhounds The dogs keep pace With the mail truck Tearing chunks out of the driver's legs and arms Each package he throws out the door Is marked by his bloody handprint Screams in pain and confusion And this goes on and on Until the movie just abruptly ends There aren't even any credits Which is a pretty bold choice Is this film a commentary On how our 9 to 5 jobs are killing us Or how hostile the modern world is To outdated concepts like mailman Perhaps it's nearly a statement About the futility of purpose And how no task can ever be really done There are lots of ways to interpret it But for now, let's get to the part You're all waiting for It's SCORE time SCORE I give this film a 4 out of 5 Only because the actor frequently Broke the fourth wall by looking into the camera And shouting at it Like he was shouting at the audience A little too on the nose for me But I did enjoy it And I recommend you check out other films Produced by Blessed Pictures Bike Hard and Coffee Bullet Are the only others I found But this little art house studio Certainly knows how to push the boundaries Of western cinema And a friendly reminder That there will be no new episode next week As I will be visiting my aunt In Delaware for Thanksgiving Thanks for listening all you Bryan fans And remember We all love movie magic But don't forget about the you magic Until next time Moony Den Bryan's Moony Den Bryan 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 Loved your show Anyway good job Bryan Loved your show I would totally listen to it every day man And here's another one I'm not gonna listen to that again I think I have that one I think I have that one I think I have that one Yes right here I have a level 5 I'm gonna leave it there for now I'm gonna leave it there for now We are getting to the end of it We are getting to the end of it cardboard You are getting to the end of it More Mod koska More Mod But not much better But we are looking at the end of it I think Se bem que o 4 aqui é igual ao que eu já tenho Igualzinho 3% também Será que vai rolar mais uma porradariazinha aqui? Porradariazinha básica Só que tudo aqui Eu acho que não Era pra ter uma Uma porta, uma saída Alguma coisa bem aqui, mas não tem É só lá pelo outro lado que a gente vai chegar a ver Muito bem O que é isso? O que é isso? Cala a boquinha aí Tá falando demais Brotou do neve Mal brotou Já faleceu Chegou ele dando grito E aí Tá down Eu digo que eu Eu acho que eu não tenho outra própria forma também não é naquela... é aqui que tava o gatinho que eu peguei ontem então realmente só sobrou... oh, tá quase completo ali, cada bolada que eu completo esse bagulho vai ser mais, então falta só a última agora vamos causar só aquela... aquela airtime ali ó, então beleza solta aqui ó, e amanhã a gente continua aqui ó pra gente fazer essa parte final aqui da missão, quer dizer, acredito eu que a parte final eu não sei enfim, então amanhã a gente faz isso ele deve fechar esse troço aí, esse, esse, que eles chamam aquele prego, né, de meio deve fechar até lá em cima e aí tapa ali aquele buraco e para de vazar pro mundo real, tal do mundo astral por que ela é tão terrível? Por que não tem o Reish aqui com isso? calma de boca, tô falando contigo não te defesa se eu tô falando comigo o que você acha que ele ia? eu sou tua chefe, se eu só falo comigo, cura a mão, tá? eu só achei, né, a chefe muito legal com o verano, né? ah, deixa eu ver se eu já tenho um negocinho insuficiente ali não, não tem caraca, preciso de mais bagulhinhas desse aqui ó não acho nem desse, nem desse os dois negocinho que eu preciso eu não tô achando pra gente poder fechar aqui ó o nível 3 ali do upgrade, mas enfim então é isso galerinha por hoje tá bom pra caramba e amanhã a gente vai brincar mais um pouco aí beleza amanhã a gente vai correr no Interlagos com o Devon Freak Butler lá no F1 2021 e aí amanhã à noite a gente joga mais um pouquinho do Cantor ver se a gente consegue fechar esse DLCzinho aqui chamado The Foundation e aí depois tem ainda o outro DLC que é o tal do AWE, né? AWE só AWE não sei como é que fala, mas enfim tem esse outro DLC aí pra gente fazer outra reaçãozinha aí depois mas vamos fechar isso aqui amanhã até beleza então valeu galera muito obrigado aí quem assistiu aí quem ficou acordado até tarde assistindo já dormi já passou da hora de ficar acordado pra mim pelo menos e amanhã a gente tá por aí beleza valeu galera um beijo no Q e até amanhã valam o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto